Os cessacionistas estão equivocados. Os dons não cessaram com a igreja primitiva. Ora, mas não me entendam mal. O fato de eu dizer que os dons não cessaram com a igreja primitiva e continuam, inclusive, com a igreja contemporânea, não é argumento justificativo para esses excessos e esses abusos, essa ridicularização quanto aos dons. Sim, porque é claro quanto às epístolas do apóstolo Paulo, porque ele demanda de um tempo ali e de uma, vamos dizer assim, um vigor do discipulado e do ensino dele a respeito dos dons. Então, não faz sentido. Por que o apóstolo Paulo perderia tanto tempo com uma questão que não iria continuar com a igreja? Então, justamente, o apóstolo Paulo colocar uma questão de ordem e disciplina em relação aos dons, e mais, ele usando a palavra no texto aos coríntios como edificação para a igreja, então, que edificava a igreja antes, não edifica a igreja mais? Então, a igreja não precisa mais ser edificada? Então, essa ideia cessacionista, ela está presa a um preterismo, aonde que é dito que as ações da pregação do evangelho trariam uma evolução contra a igreja, porque não faz sentido. Repito, o que servia para edificar a igreja no passado, não serve para edificar a igreja mais? A não ser que a igreja já esteja edificada. E a igreja já está edificada? Não. Então, o cessacionismo só faz sentido com uma ideia preterista, aonde que a pregação do evangelho representava uma melhoria, ou seja, as coisas vão melhorando de acordo com o que vai sendo pregado o evangelho. E a vinda de Jesus funciona como uma cúpula que desce em um universo evoluído, sendo que essa não é a situação real. A situação real é de confronto com o pecado e de piora. Quanto mais se prega o evangelho, mais se piora. Quanto mais se piora, mais se precisa da edificação.